Eu falei e vou dizer mais uma vez Quem tocou, tocou Quem não tocou, não toca mais Se for negócio de tocar Com alto-falante enrolado Corneta paraguaia Um modo do jeito, outro modo do outro Pau no lombo Quem manda nessa porra aqui Brício C10 Pau no espinhado, meu amigo Volume 62 Não tá bom, Leiaia ganhou Música de humilhação Entendeu? Porque aqui nós não conversa não O caminhão tenebroso no forró Vai, vai Ô meu irmão, pós-pessoa A carreta do bote O bote do pará MD7 CD's No meio da galerinha Surge uma brincadeirinha Que virou febre entre as novinhas A onda de jogar o gelinho Ela subiu na minha mesa Ela subiu na minha mesa Com balde na cabeça Jogou gelo pra cima E a galera gritou Subiu na minha mesa Com balde de cerveja Jogou gelo pra cima Jogou gelo pra cima A galera vibrou Vai, vai, vai Vai, vai, que freque Joga o gelinho Ela não segue a minha mente Olha o vaqueiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí